É claro, o meu prego quer matar os nomes. Câncer de fogado, o monhojo, não pode. Como é drogado também. A xixi é o que o ministro fuma. A xixi é o que o ministro fuma. Não, é que a xixi é que as denou. É xabatara, a xixi mora. A xixi é que não vem nada. O que é xabatara? Xabatara, hein? Eu sei o que é xabatara. O que é xabatara? Sim, o que é xixi? Antón, Jodinho, que é o nosso tóxico dependente. É que a xixi é a xixi. Mas o ministro fuma tudo na cocaína, Antón. Claro. Claro, mas... É xixi. Ok, Jodinho, tchau. Vou chupar pila. Nunca crevo lhe mais. Eu quero a minha opinião. Jodinho, já vai. Bom, Jodinho é homem de droga. Não tem um panuleiro ali de Lisboa ali que tá na carreira. Para me dar a sua opinião rápido. Não tem... Ok. Ok. Caca. O ministro é caca. Ele é gay. Assumido. Ele tá na carreira. Ele tá na cu. É caca. Como é que eu vou falar de tudo isso? De ministro, de JB. Rápido.